Ih, agora sim, da Viajano tá milionária! Eu já tô com um inventário cheio de diamante das missões que eu fiz. Mas agora, antes de contar pra todo mundo que eu tô milionário, eu vou ter é que descobrir quem realmente é meu amigo. E pra isso, eu vou até esconder esse diamante da mão e tentar achar algum item de noob. É, deixa eu ver se nessa casa tem... Ah, perfeito! Tenho aqui uma espada de madeira e eu vou atestar primeiro a minha irmã, a Aninha. Pra ver se ela me ajudaria, tem que pedir nada em troca. Aninha, você tá em casa? Oi, tô aqui! Nossa, Aninha, você já tem um diamante na sua mão? Eu tenho, eu tava indo guardar meus cinco diamantes que eu demorei muito pra madeirar aqui no meu baú. Ai, perfeito! Essa é a prova que eu preciso. Se ela me der os únicos diamantes que ela tem, quer dizer que eu posso confiar nela. Nossa, Ana, eu tava precisando tanto de diamante. Olha só essa espadinha de madeira que eu tenho. Eu precisava de diamante pra fazer uma picareta boa e ficar muito rico. Você acredita que eu consigo ficar muito rico, né? Claro que eu acredito, mas tem que trabalhar muito. Ah, eu sei, Ana. Tem como você me ajudar? Me dá esses cinco diamantes, vai. Tá bom, Davi. Só porque realmente você é meu amigo. Toma aqui pra você. O quê? É verdade? Você vai me dar os seus únicos diamantes? Sim, depois eu minero mais. Nossa, então é verdade. A Aninha me deu os únicos diamantes que ela tem. Tá bom, Aninha. Vem aqui comigo. Ué, mas aonde a gente vai? Você vai ver só. Pode vir. Ué, mas você vai minerar perto de casa? Mais ou menos, Aninha. Vem mais um pouquinho aqui pra baixo. E agora você pode cavar essa areia. Ah, eu nem acredito. Eu vou dar a chance da Aninha também ficar milionária. Davi, Davi, um diamante. Olha aqui, olha aqui. Ah, exatamente, Aninha. Pode cavar mais. Outro diamante. Tá cheio de diamante. Prontinho. Agora é só você pular. Pular nesse buraco? Eu que não vou, não. Vai, Aninha. Vai logo. Ah! Aonde a gente tá? Ah, seja bem-vinda, Ana, ao Templo do Milionário. Cada missão dessa deixa a gente mais rico. Dá uma olhadinha aqui nas coisas que eu tenho na minha mão. Nossa! Eu quero ficar assim também. Mas você não veio pedir os meus diamantes? Eu só tava te testando, Aninha, porque agora eu sou milionário e eu vou querer que você fique também. Então me ensina, me ensina. Eu quero ficar milionária. Ó, pra começar, pode pegar seus diamantes de volta. E aqui nessas carinhas de ouro, cada missão que você fizer, você vai ganhando mais e mais dinheiro. Então eu só preciso clicar aqui? Não, você tá querendo demais. Essa daqui é de 100 mil reais. A gente tem que começar na de um real. Bem essa aqui. Ah, mas um real? Eu não quero isso, não. Aninha, confia em mim. Vai, aperta logo no botão, vamos. Ah, então tá bom. Ué, o que é essa picareta na minha mão? Essa é sua primeira missão, Aninha. Você tem um minuto pra achar seu primeiro diamante aqui. E aonde que eu vou usar esse diamante? É, aí você já me complica, né? Porque se você quer realmente ser milionária, você tem que seguir seu instinto. Olha a caverna lá embaixo, menina. Olha, vamos descer, vamos descer rápido. Em 50 segundos, eu não quero te apressar, hein. Ah, tô indo, tô indo. E por que eu tenho essa picareta na mão? Ah, é pra você testar. Agora você já é quase uma milionária, então você precisa de uma picareta muito boa. Quebra logo que seu tempo tá acabando. Ah, deixa eu ir. Cadê diamante, diamante? Cadê? Achei ferro aqui embaixo. E agora? Ah, agora você se vira. A missão é sua. Nossa, essa picareta, ela é muito boa. Olha isso. Ela quebra muitos blocos de uma vez. É, mas de nada adianta se você não achar diamante. Acelera, acelera. Ai, tô cavando pra baixo, mas não tô achando. Ah, ô, Aninha. Oi. Talvez se você olhar um pouquinho pra trás, você vai achar diamante. Diamante. Isso aí, parabéns, Aninha. Ué, Davi, mas por que sua picareta é diferente? É toda colorida. Ah, essa picareta aqui não faz nada demais. Ah, então você conseguiu fazer isso o tempo todo. Volta aqui. Prontinho. Você já completou a sua missão. Não precisa ficar brava comigo. Você tinha que conseguir sozinha. Tá bom, tá bom, Davi. Cadê meus milhões, os blocos de diamante? Ah, eles estão bem aqui, Ana. Acho que você esqueceu que a missão que você fez foi de um real, não é mesmo? Um real? O que eu vou fazer com um real e essa motinha aqui ainda? Essa motinha é super massa. Olha só, dá até pra andar. Ah, mas eu queria uma moto grandona. Ah, então tudo bem, Ana. Agora a gente vai fazer a missão de 100 reais e depois a gente vai ter a de mil e também a de 100 mil. E ainda tem a missão secreta que ela não sabe. Onde ela vai se tornar realmente uma milionária. Então, se você que tá assistindo quer que a Ana fique tão rica igual eu, já deixa os comentários aí. Milionário. Pra ajudar ela a fazer todas essas missões. Davi, o que você tá falando aí, ó? Ai, nada, nada, Aninha. Vamos aqui que agora a gente vai pra de 100 reais. Então, vai! Agora, Aninha, já que você ganhou a primeira missão, você vai ter que mostrar as suas habilidades aqui no laser. Ah, eu não sou muito boa em laser não, mas eu vou conseguir. Ah, vai ter que se virar se você quiser realmente se tornar uma milionária. Eu preciso me tornar uma milionária. Ah, exatamente. Eu tô com um super poder aqui que eu posso dar um abraço em todo mundo. É isso aí, carinha. Você vai ali pro... Ih, quase que eu caio. Aninha, cadê você? Eu morri. Vai, Davi! Ai, Aninha, eu não acredito. Como assim você morreu? Sorte sua. Que eu não falei que pra essa missão, apenas um de nós dois temos que ganhar. Você ganhou! Você me salvou! Errou! Ufa, Davi, você me salvou! Ah, exatamente, Aninha. Mas dá uma olhada no que você tem aqui. Olha, eu tenho dinheiro, barro de ouro e essa moto. Pois é, totalmente digna. Ai, gente, eu não acredito. Ô, Aninha, você tem que montar na frente, igual tá aqui, ó. Fica aqui que eu já vou te ensinar a empinar. Você só precisa segurar e vai! Vai, tenta lá, a sua vez, a sua vez. Só tem que montar na frente. Você já aprendeu. Mas, Aninha, vamos pegar a sua moto aqui, deixar aqui na missão de 100 reais, porque você ainda vai ter a missão de mil reais e também a de 100 mil. Porque ela ainda não sabe que vai ter a de um milhão. Então vamos, Davi, eu quero mais e mais e mais e mais. É, Aninha, parece que agora a gente é bebê. É, né? E você é um bebê chorão. Bebê chorão. Vamos ver quem é que vai chorar, então. Porque com essa fralda de cocô que eu tenho na mão, acho que você não vai gostar que eu chegue perto de você, né? Sai pra lá, sai pra lá, que nojo, que nojo, sai. Ai, agora você tá com o meu cocô, você tá andando. Vou ficar aqui em cima pra não me afetar. Eu vou é sair daqui, Aninha. A gente tem que fazer a nossa missão. Ou você quer continuar uma bebê cagada pra sempre? Eu não. Eu já tô é sujando tudo. Toda vez que eu passo no cocô, eu deixo ele todo espalhado. Que nojo, sai pra lá. Algumas fraldas cagadas depois. Rápido, Aninha. Por que essa missão aqui a gente não tem muito tempo? Como a gente é bebê, a gente vai ter que buscar as mamadeiras e o nosso leite. E eu acho que eu já tô vendo ele ali em cima. Tá lá em cima. Então a gente vai ter que passar por tudo isso pra chegar lá em cima? É, na verdade, acho que dá pra você me fazer um pezinho aqui. Vem aqui embaixo, vem, vem, vem. Vai, 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 vai. Deixa eu ver. Ah, eu tava brincando. Eu só queria fazer cocô na sua cabeça. Sai pra lá. Então tá bom. Eu vou sair, mas eu vou é subir pra ir em busca do meu leite. Rápido, Aninha. Senão essa fralda suja vai pesar cada vez mais. Tá, mas e agora? Pra onde que a gente vai? Já falei. É só seguir a mamadeira. Dá uma olhadinha ali pro lado. Pro outro lado, menina. Vem pra cá. Ah, agora eu vi. É, viu mesmo, né? Você viu o chão. Isso sim. Não, vou ter... A gente não morreu. Porque como agora a gente é bebê, a gente só tem um coraçãozinho. Então qualquer peidinho, Ana, é tchau, tchau, bebê da Viajando e bebê Aninha. Então quer dizer que se eu clicar aqui... O quê? Não! Agora eu que vou chegar primeiro. Ah, é? Então toma, cocô. Bebê da Viajando vai ganhar. É, na verdade, não é uma competição, Aninha. Acabei de lembrar. E a gente tem que chegar junto. Então acelera. Agora só mais um pulinho, Aninha. E a gente já vai chegar no nosso leitinho. Ih, uh. Ih, uh nada, menina. Acelera isso daí que eu tô com fome. Ih, uh, uh. Chegamos, Aninha. Mas até já anoiteceu. Parece que a gente demorou um pouquinho. Olha o olho que tem na minha mão. É, eu tô vendo. É mamadeira. Toma logo pra gente sair daqui. Agora sim, Aninha. Já estamos grandes de novo. Ai, se bem que eu queria aquela fralda. Ah, deve ser tão bom poder fazer cocô a qualquer momento. Eca, eu não queria, não. Olha isso aqui. Ganhei bloco de diamante. Nossa, você já ganhou bloco de diamante. Aí dá uma olhadinha pro lado, Ana. Tá cheio de coisa também. Nossa, eu tenho muito dinheiro. Muita barra. E olha esse carro aqui. Voltei na garupa. Eu vou querer uma caroninha aqui atrás. É, é. Ainda bem que eu pulei antes. Se eu esqueci de falar que a Ana é uma péssima piloto. Tá atropelando todo mundo. Esse daqui é um santuário do dinheiro, Ana. Tem que tomar cuidado. Pô, vou estacionar meu carro aqui. É, parece que você não estacionou muito bem. Isso não importa. Vamos pra última missão. Quero ganhar mais e mais. Ai, pera lá, Aninha. Porque agora você que vai precisar pedir ajuda pra todo mundo que tá assistindo. Essas missões aqui, elas não são nada fáceis. Então você vai ter que pedir pra todo mundo comentar milionário. pra você conseguir ficar milionária. Gente, gente, comentem aí. Milionário pra me ajudar a ficar milionária também. É isso aí. Agora vamos logo, Aninha. Um, dois, três e... Fui. Agora sim, Aninha. Todo milionário tem que ter um conhecimento muito bom de cores. E agora você tá no mundo das cores. Isso aqui vai ser molezinha. O que você fez, menina? Tá aí. Você tá aí embaixo já? Já tô aqui embaixo. Mas eu achei uma caixa aqui e vai ter uma consequência pra você. Ai, pera lá. Eu não acredito. Então quer dizer que você já sabia sobre essa missão? Você já sabe quais são as regras. O último a sobreviver é quem ganha, Ana. E eu já sou milionário. Então você que tem tudo a perder por aqui. Ai, eu preciso ser muito boa. Vamos ver, eu já peguei uma caixinha e agora você não enxerga nada. Eu vou cair. Ai, tá tudo preto. Ai, tá muito preto. Não tô enxergando nada. Ai, exatamente. Essas caixas surpresas, Aninha, elas são... Ai, ai, ai. Eu acabei de cair. Eu fui tentar pular dois blocos de uma vez. Eu tô aqui em cima. E aqui embaixo parece que as coisas estão cada vez mais difíceis. Olha só o tanto de bloco que já foi embora. Eu tenho que ficar pulando toda hora. Mas acabou de aparecer um bloco aqui. Cadê? Não, não. Ai, eu fui tentar pegar o bloco e cair. Ganhei. E eu ainda tô com náusea aqui de cima. Na verdade, eu deixei você ganhar. E agora você tem que ficar mais 15 segundos pra completar a sua missão, Aninha. Isso vai ser volezinha, porque até agora eu vou andar até pela bordinha aqui, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Pera lá. Se quem tá assistindo quer que a Aninha ganhe, comenta Aninha aí nos comentários pra ela completar mais uma missão. 2, 2, 1... 2, 1... Exatamente. É praticamente dinheiro infinito, Ana. E além disso, você agora vai poder dirigir na água com a sua lancha. Caramba, eu tenho uma lancha, eu tenho carro de golpe, eu tenho ouro, eu tenho tudo. Ah, ah, ah. Dá uma olhadinha aqui pra cima. Que isso? Ah, exatamente. Você pensou que as missões tivessem acabado, mas fazendo as 4 missões, Aninha, você desbloqueou a missão de milionário. São de 1 milhão de reais. Eu quero, eu quero. Mas é lógico que você quer. E como todo mundo comentou milionário, ela foi desbloqueada. Então, vamos, Aninha, pra você virar uma milionária de verdade. Vamos! É isso aí, Aninha. Agora que você chegou na sua última missão, chegou a hora de se tornar uma youtuber de sucesso também. Ué, Davi, mas eu não tenho nem canal no YouTube. Ah, fica tranquila, Aninha, que ele já tá bem aqui. Olha que bonita que vai ser a sua skin. E ainda essa daqui vai ser a sua fábrica do canal, onde você vai produzir seus vídeos e tem as pessoas que trabalham pra você. Você só precisa clicar aqui em cima. Olha! Ah, exatamente. Já começou tudo a todo vapor. Continua clicando aqui, ó. Você vai ganhando dinheiro. Acabei de pegar todo o dinheiro aqui e vou passar aqui. Oh, mais uma! É isso aí. Vamos montando o seu canal, que você viu que a galera já tá até entrando aqui de curioso. Pra ver a Aninha, a mais nova youtuber. Eu já tenho 200 reais. Vou passar aqui. Oh, meu computador! É, já senta aí, Ana. Vamos gravar o vídeo. Vai, vai. Grava um vídeo pro pessoal. Já tô gravando. Então clica que os seus inscritos já estão aumentando. Quantos inscritos você já tem? Dois inscritos! E eu tenho certeza, Ana, que quem tá assistindo o nosso vídeo aqui também já tá inscrito no seu canal. E se você ainda não tiver, já vai correndo lá no canal da Aninha, hein? É isso aí, gente. Vai lá no meu canal, porque eu já soltei muitos vídeos. Agora, vamos lá, Ana. O dinheiro tá começando a entrar e a gente vai começar a trocar essas coisinhas que estão aí. Porque, ó, você não tem estante, você não tem cama. Isso daqui tem que ficar um lugar decente. Então deixa eu ir lá pegar mais dinheiro. Então vai, Aninha. Pega todo o seu dinheiro, que agora tá na hora da gente melhorar essa espelunca aqui, ó. Você já pode pegar estante, você já pode pegar sofá e também uma cama, porque youtuber tem que descansar. Peguei um sofazinho. É, só parece que esse sofá tá meio gasto, né? Tá cheio de furo. Mas a sua cama vai ser muito melhor. Vem aqui, pega a sua cama. É, na verdade eu falei melhor, mas acho que eu me enganei, Ana. Acho que você vai ter que gravar mais vídeo. Vou ter que gravar mais. Então corre, menina. Vai pro computador. Vamos melhorar tudo isso daí. Devido, Devido, eu já tenho 5 mil. Ah, 5 mil, Ana, então. Vamos dar um upgrade nesse lugar, vai. Compra estante, compra gaveta, compra tapete, que eu já tô ansioso pra ver como vai ficar o seu estúdio. Tô comprando. O que você tá me segurando? Você tá feliz, é isso? Vixe, só a sua cama que não tá dando, Ana. Parece que você precisa de 9 mil inscritos pra ter uma cama super boa. Eu já vou pegar meu computador pra eu conseguir gravar mais vídeos. Oh, agora sim, já tem até uma abicana. Vai poder gravar até vídeo com o Facecam. Mas vem aqui, que a sua fábrica de dinheiro já tem 1.800 reais. Nossa. Agora vem aqui comprar o melhorador pra você ganhar mais dinheiro. E agora também as outras coisas da tua casa. Dá pra você comprar um caminho, comprar as paredes, que é bom, né? Pra galera não ficar entrando aqui. Tô comprando tudo que eu tenho aqui de dinheiro. Mas acabou o dinheiro, não tem mais nada. É tudo caro. Ah, perdeu. Eu que vou gravar vídeo agora. Sai daí, sai daí. Tô brincando, tô brincando. Vai lá que o nosso objetivo são 10 mil inscritos, Aninha. Ah, eu já tenho. Ah, então corre, vem comprar a cama. Nossa, agora sim uma cama. Nossa, Ana, que cama boa. Ih, é muito legal ser uma youtuber. É, Aninha. Parece que ser uma youtuber de sucesso fez bem pra você, hein? Dá uma olhadinha. Essa casa é minha? É toda a sua, Ana. A sua casa, dinheiro infinito e você ainda tem um avião pra sair voando por aí. Não acredito que esse avião é meu. Eu nunca tive um avião na vida. Olha isso. Vai lá, testa, testa. Voa com o avião. 1, 2, 3 e... Uhul. Ah, é isso aí. Conseguimos. A gente conseguiu deixar a minha irmãzinha super rica. E agora eu vou convencer ela a fazer uma festa aqui pra todos os inscritos, hein? Então, se você ainda não for inscrito da Aninha, vai lá no canal dela e se inscreve. Obrigado, Davi. Erro. Ha, ha, ha. Você é muito fraquinho mesmo, moleque. O quê? Por que você tá falando isso? É só porque eu tenho um pixel de vida só. Ha, por isso mesmo. Se eu soltar um peidinho, você já era. O quê? Você tá de sacanagem um peidinho, é? Ha, vem pra cima. Vem pra cima, grandalhão. Ha, ha. Então tá bom. O que você tá tentando fazer? O quê? Ai, mas eu tô cansado desses villagers me zoando só porque eu tenho um pixel de coração. Eles acham que pode fazer qualquer coisa comigo, ó. Isso não é justo. Qualquer peidinho, o villager me mata. Ih, fracote. Sai pra lá. O que foi, galera? O que você tá pensando, hein? Sai pra lá. Sai pra lá, você. Mas pera lá. O que é aquilo ali? Tá parecendo que tem uma placa. O quê? Tá escrito uma coisa. Está com pouca vida. Ah, pronto. Agora tem a placa que tá zoando com a minha cara. Mas o que que tem aqui embaixo? Tá parecendo água. Ah, eu acho que eu vou pular. Vai que é uma coisa que me ajuda. O que que eu tenho a perder? Afinal, tá escrito vida aqui. Acho que coisa ruim não pode ser. Ai, vamos, vamos, vamos. O quê? Tem lava, lava. Tá queimando, tá queimando, tá queimando. É, é, é. Parece que eu caí na água. Ha, ha, ha. Achou que fosse morrer, né? Eu falei pra vocês que essa placa tava de sacanagem com a minha cara. Sai pra lá, ô. Mas o que que tem depois dessa porta? Você quer mesmo mais vida? É lógico que eu quero mais vida. E você tá... Ai, pera lá. Tá parecendo eu aqui. E tá escrito vovô, nadador, ladrão, prefeito. É, é, é. Esse macaco aqui eu não entendo muito bem. Mas olha, policial... Ai, e ainda ponto ex. Ha, ha, ha. Parece que eu vou ter alguma coisinha especial pra mim. E é bem onde a placa tá indicando. Você quer mais vida? Então eu acho que esses carinhas aí vão me dar mais vida. Talvez eu só precise clicar nesse primeiro. Ah, e essa não. Parece que agora eu sou um velhinho. Eu tenho até essa bengala. Ha, e dá uma olhadinha no meu cabelo. Tá tudo branquinho. Mas na verdade eu nem tenho cabelo. O que que tá acontecendo? Essa não. Parece que eu já sei por que que eu tô aqui. Ha, ha. Os fantasmas querem me pegar. Só porque eu tô com pouquinha vida. Mas ainda não chegou a hora de eu estar viajando bater as bostas. Sabe por quê? Ha, ha. Eu tenho a minha super bengala. Ah, né, fantasma? Dá uma olhadinha no que eu posso fazer. Ha, ha. Eu arremesso a minha bengala em todo mundo. Ha, ha, ha. Vem pra cá, vai. Vem tentar me pegar. Eu ainda tenho muito pra viver. Vem, vem, vem. Vem tentar, vem tentar. Isso, vem todo mundo aqui pra cima de mim. Ha, ha. Vocês não sabem que quando eu ataco normal com a bengala... Uh, 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 uh. Todo mundo explode. He, he, he. Picadinho de fantasma. Vem, vem. Uh, uh, uh. De novo. É, vocês acham que eu tô velho e que minha vida tá baixa, mas ainda tenho muito pra acabar com vocês. Vem, vem. Explode. Uh, uh, uh. He, he. Vovô da viajando tá bem demais. Na verdade, faltou um lá em cima. Vamos ver se eu tô conseguindo enxergar bem. Uh, 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 uh. Tchau, tchau, fantasmas. Eu ainda tenho mais 100 anos pra viver. Uh, uh, uh. Parece que consegui acabar com todos os fantasmas. Mas o quê? Parece que eu tenho um coração. Ah, ha, ha. Eu nem acredito. Eu não tenho mais o Pixel. Eu tenho um coração inteiro. É, é, mas se bem que é um coração não é muita coisa, né? Porque aqui no jogo todo mundo tem 10 e eu só tenho um. Mas olha só. Aqui completou. Então acho que cada missão que eu fizer vai completando até chegar na missão final. É, que não é tão legal, né? Esse da viajando aí, ele não tá parecendo muito massa. Nem colorido ele é. Mas tudo bem. Eu acho que agora chegou a hora do da viajando nadador. E se você aí que tá assistindo, é você mesmo, quer me ajudar a ganhar muitos corações e dá na cara daquele villager bombadão que se acha um monte, escreve aí nos comentários. Coração. Porque eu quero ganhar muitos corações e eu sei que vocês também querem ganhar corações. E é por isso que eu vou dar coração pra todo mundo e ainda vou responder. Então comenta. Coração, 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 coração. Hehe. Agora vamos. Tá viajando nadador. Tá viajando nadador. Mas o problema é que eu não sei nadar na piscina. Eu já tô com meus shorts de mergulho e essa vai ser a minha primeira vez. Então vamos lá. Uh, consegui passar pelo primeiro obstáculo. Vamos, gente. Vamos, gente. Eu tô em primeiro. Haha. Agora chegou a pior hora. Chegou a hora de nadar. Alguém me ajuda. Ainda bem que tá raso aqui. Vai, vai, vai. Uh, quase que eu caí o pula do obstáculo. Agora eu tenho que pular de novo. Uhul, deu certo. O que é isso? Tem um redemoinho na piscina. Não. Eu não acredito, eu não acredito. O redemoinho me mandou pra dentro. Onde já se viu? Não tem ninguém. Cadê o salva-vidas desse lugar? Agora vai. Eu tenho que ultrapassar a pessoa que tá ali na frente. Consegui. Não. Não. Ele bateu em mim. Vai, 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 vai. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Vai. Uhul. Tá viajando em primeiro lugar. Mostrando toda a habilidade na natação, né? Na verdade, quase se afogando. Uhul. Haha. Parece que eu não preciso mais dessas boias, hein? Tá viajando, tá arrasando na natação. E olha, parece que eu já tenho três corações. Não são dez, mas já é melhor que um pixel que eu tinha e melhor que um coração, né? Três vezes mais. Ixi. Vocês deram uma olhadinha ali atrás? Parece que agora a gente vai ter que virar ladrão. Mas tudo bem, né? É melhor fazer essa missão de ladrão do que continuar sem vida. Então, vamos. Tá viajando ladrão na área. Hihihi. E o que temos aqui, senhor Lopers? Olha só. Ele tá até ali dentro. Mal sabe ele que o da Viajando Ladrão vai roubar esses diamantes. Eu só preciso ficar aqui vigiando. Que já anoiteceu. E logo, logo, ele vai dormir. Hihihi. Eu acho que agora ele já foi dormir. Na verdade, eu escutei ele até roncando daqui. Corre, 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 corre. Ele tá até dormindo mesmo. Eu tenho que tomar cuidado que se eu pisar na placa, a porta vai abrir. E aí ele vai escutar e acabar acordando. Em vez de entrar e pegar os diamantes dele, eu vou é fazer uma armadilha. Porque se ele estiver aqui preso, ele não vai tentar me pegar. Eu acho que essa profundidade já tá bom. E agora essa grama falsa, ele vai pisar e nem vai perceber nada. Agora é só ficar aqui em cima e esperar amanhecer. Três dias depois... Vamos ver se ele já tá saindo. Olha só, parece que ele vai minerar. Uh, deu certo. Parece que o Lopers tá levando dano. Caminho liberado. Agora eu só preciso vir aqui do lado, entrar e pegar todos os diamantes pra mim. Ha, tá viajando o melhor ladrão da área. Hehehehe. Deixa só o Lopers descobrir onde que tá o diamante dele. Ha, e ó, já até completou aqui. Na verdade, outra coisa que completou foi a minha vida. Uh, uh, uh. Parece que agora a gente já tem a vida de um jogador normal. Dez corações. Ih, hi, hi, hi. Só que ainda a gente vai ter a missão de prefeito, de saltador, de policial. Ah, e essa última aqui que eu acho que eu não vou gostar muito. Então é melhor não perder tempo e já ir. Tá viajando o prefeito agora, hein? Eu quero ver quem é que votaria em mim. Ha, ha. Vamos lá. Tá viajando o prefeito na área. Ha, ha. Mas, pera lá. O que que tá escrito aqui? Pior prefeito. E aqui, tudo quebrado. Mas eu não tô entendendo. O que que tá que... Eita, eu ia falar o que que tá quebrado nessa cidade. Mas parece que eu já encontrei. Essa rua tá péssima. E ali, ali tem um villager. O que que você tá pensando, rapaz? Ih, alá. O prefeito péssimo. Prefeito péssimo? Você tá louco, cara? Eu sou o melhor prefeito de todos. Melhor, melhor. Só se for na sua cara, ó. Tá todo mundo concordando. Até o Clebinho aqui, ó. Pior prefeito. Tá tudo quebrado nessa cidade. Dá uma olhada. As ruas estão todas quebradas. Não tem lâmpada nos postes. E olha só, eu caí até no buraco aqui. Ah, isso é verdade. Tá tudo quebrado. E tem poxa. E alguém ajuda esse villager. Ele tá no buraco. E alguém me ajuda a sair daqui também. É. Então parece que é verdade. Talvez eu não seja um prefeito tão bom assim. Mas calma, que ainda dá tempo. Eu tenho 30 segundos pra arrumar toda essa cidade. E se eu não fizer isso? Ai, ninguém mais vai votar em mim. Rápido, eu preciso asfaltar tudo. Eita, tem tanto buraco assim. Como eu fui deixar chegar esse nível? Parece que essa parte já foi. Mas eu ainda tenho que trocar todas as lâmpadas. Primeira tá trocada. Agora aqui. Pai que o tempo tá acabando. Agora eu quero ver o villager falar alguma coisa. Tá viajando. Melhor prefeito da cidade. O que? O que que é aquele villager? Pera lá. Por que que eu tô aqui no alto? Vai, vai, vai. Eu saltei e perdi só 3 corações. Mas agora eu tenho 20. Então isso não é nada. E agora que eu vi, gente. Ali tem o símbolo. Como se fosse de hospital. Então eu acho que isso daqui é um lugar pra eu realmente ganhar. É lógico que é pra eu ganhar a vida, né? Eu tô com 20 corações. Mas enfim. Eu achei super legal. Olha que massa. O hospital do Davi e a Jana. E lembrando que pra esse hospital funcionar muito bem, vocês sabem do que eu preciso, né? Eu preciso que todo mundo escreva coração lá nos comentários. Agora a gente vai pra missão de saltador. Eu não sei o que é esse gorila aqui. O que eu vou fazer com ele, né? Mas se for pra ganhar mais vida, eu tô dentro. Não esquece, hein? Comenta coração. E vamos lá. Gorila, por favor, não me machuque. Parece que agora eu virei um ninja. Eu vou ter que escolher o lugar certo pra pisar. Senão eu vou cair igual todo mundo caiu. Só que o que vocês não sabem é que eu tenho habilidade especial de ninja. Eu consigo dar um super chute. E derrubar todo mundo. Agora eu só tenho que esperar. Eu não posso arriscar. Porque se eu for aqui e for o errado, olha só, quase que eu caí. Então vamos que o pessoal já tá lá na frente. Nesse daqui, eu não preciso ficar em primeiro. Eu só preciso me classificar. Porque é o próximo que vai ver quem vai ser o campeão. E se eu vou conseguir ganhar essa missão. Olha só. Isso, já liberou aqui. Agora eu só preciso pular. Aí, será que o verde é esse? Será que o verde é esse? Não, não, não. Eu caí. Agora eu preciso voltar tudo. Vai. Vamos, gente. Vamos, gente. Já liberaram ali. Só preciso pular. E vai. E ainda vou ganhar. Aí, primeiro lugar. Agora a gente não pode cair. Nessa missão, eu tenho que ser um especialista em escalada e também em saltos. Eu tenho que andar muito rápido. Se não, os blocos vão cair e eu vou cair junto, né? Pelo visto, parece que só tem eu aqui em cima. Então tá tranquilo. Tranquilo, eu acho, né? Eu não sei se o pessoal lá embaixo já caiu. Mas eu vou continuar por aqui porque eu só preciso ficar nos blocos e esperar os outros caírem. O quê? Todo mundo já caiu. Eu não acredito. Foi fácil demais. Pelo visto, aqui sabe saltar muito bem. Aí, pera lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco fileiras de dez corações. Cinquenta corações. Eu não tô nem acreditando. Eu não tô nem acreditando. Eu tô com muita vida. Esse hospital é o máximo. E pera lá. Parece que eu tô muito mais rápido que o normal. Eu ainda ganhei o efeito de velocidade. Então, além da vida, eu vou ganhando efeitos. Ai, ai. Que sorte que eu tive. Agora, vamos lá. Porque o da viajando ainda tem que salvar alguém de policial. Tem que ser esse carinha aqui, né? Eu não quero nem falar o nome dele. Vamos lá. Então, vamos lá. Ai, essa não. Esses golems disfarçados de policiais. Eles pegaram todos os villagers. E agora sobrou pra mim resgatar os villagers e acabar com todos esses policiais de mentira. Então, é isso. Policial da viajando na área com sua pistolinha e o seu bastão. Pronto, pronto pra acabar com esses golems. Eu acho que como são muitos, eu vou ter que fazer isso bem devagar. Pegando um por vez. Deixa eu atrair esse pra cá. O único problema é que eu não tenho muitas balas. Então, eu vou ter que atrair eles e acabar com o meu bastão. Um já foi. Ai, parece que até lá embaixo tá cheio. Oi, senhor gole. Não precisa vir atrás. Não, não. Sai daqui. Sai, 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 sai. Ai, ai, ai. Ai. Parece que ele é muito forte. Mas eu sou mais forte ainda. Toma, gole. Pode vir todos pra cima de mim. O importante é que vocês são lentos demais. Eu já vou salvar vocês, village. Vai, recarrega, recarrega. É isso aí. Vem pra cima, irmão. Tô acabando com todo mundo. Tô acabando com as minhas balas também. Eu só tenho mais 34. 4. Ei, tira a gente daqui. Calma, galera. Calma, galera. Eu já vou livrar vocês. Só deixa eu acabar com esses goleys. Esse daqui tá sozinho. Toma, gole. Vem me pegar, vem. Você não é páreo. Esse daqui eu vou pegar de longe. Tô com meia vida. Tô com meia vida. Ah, essa não. Eles viram que eu tava aqui com os village. Mas eu vou acabar com todos de uma vez. Eu não quero nem saber. Sai pra lá. Ih, 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 ih. Ah, e agora, gole? E agora? Nenhum de vocês é páreo pro meu bastão de policial. Ah, agora que eu já acabei com todos lá de cima. Eu só vou encerrar com esses dois. Vai. Uh, uh, uh. E eu já tava me esquecendo. Eu tenho que liberar os villagers. Eu só preciso de uma picareta. Ah, tá bem aqui. Esses goleys não são muito espertos. Guardaram a picareta bem na igreja. E agora, as villagers. É melhor vocês ficarem pra trás. Ah, ah, isso aí. Vocês estão livres. Vamos, galera. É só sair. Ih, hu. Obrigado da viajando. Você é demais. Salvou a gente, hein. Ih, hu. Ih, hu. Aqueles goleys não. Ih, eu tô brilhando. O que? A minha vida. Olha a velocidade que ela tá enchendo. Eu sabia. Regeneração 5. E ainda tô com efeito de brilho. Resistência de fogo. E com a velocidade da missão anterior. É sério, gente. Isso daqui tá parecendo um paraíso. E ainda falta uma missão. O que será que vai acontecer quando eu terminar essa daqui? Se eu conseguir terminar, eu espero, né. Porque esse carinha aqui não é nada legal. Já vou falar pra vocês, hein. Mas agora chegou a hora. Eu espero que todo mundo tenha comentado coração pra me ajudar. Ai, morceguinha. Melhor você sair pra lá. Então vamos. 3, 2, 1. Uh. Parece que agora eu tô de Davi reverso. E o meu desafio vai ser acabar com a Aninha, com o Davi e com o Lopes. E pra isso eu vou poder usar o totem da Alex. O do Sonic que vai aumentar a minha velocidade. E esse braço capaz de destruir qualquer coisa. Eu só preciso quebrar esse bloco. E agora o mundo vai ser destruído. Vai ser muito fácil. Eu só preciso ficar grande e acabar com eles. Quebrando os blocos. Olha só que beleza. A casa dele está sendo destruída. E agora com o cajado do Herobrine. Tchau, tá viajando. Tchau, Aninha. E agora cadê o Lopers? Lopers, cadê você? Tchau, tchau, Lopers. Tá viajando reverso. Acabando com a família bananeira. Aqui ele tá viajando. O Axe não foi muito legal. Mas até que foi divertido, hein? Destruir a casa de... É, na verdade era a minha casa. Ai, Axe, você vai... Vocês deram uma olhadinha nesse aqui que tá na minha mão? Olha só. Tá parecendo um super coração. Mas o que acontece se eu... Dá uma olhada. A minha vida tá subindo. E tá subindo muito. Eu só tô clicando nele. Ai, então eu acho que isso quer dizer que agora a minha vida é mais que finita. Ai, tá até passando a tela. Agora que ele vai lá. Então, vai ver só. Vou ficar aqui atrás. Não tem vontade de me ver. Então, gente, é isso aí. Muito obrigada pra quem comentou o coração. Eu vou ler todo mundo. É muito legal ver que vocês estão assistindo o vídeo até o final. E ó, não vai se esquecer de se inscrever no canal. Tchau. Ai, eu não acredito. Depois de tanta procura, finalmente eu achei meu amigo Lopes. Ai, ai. Depois de tanto tempo, finalmente eu consegui me esconder do Davi. Eu não sei porquê, mas ele saiu sem falar nada. E não mandou nem o endereço de onde ele tava morando. Acho que a carta dele não deve ter chego. E aí, Lopes? Quanto tempo, meu amigo? Eu devo estar surtando. Ó, Lopes, sou eu, o Davi. Você não tá me reconhecendo, não? Como é que você me achou aqui, cara? 500 mil blocos longe de casa. Ué, amizade é pra isso. Eu te encontro aonde precisar, Lopes. Ah, que amizade. Você vive me roubando, cara. Você quer morar perto de mim pra me roubar. Ah, que mentira, Lopes. Foi só dois packs de diamantes. Isso aí não dá nem pra chamar de roubar. Não, não, não. Eu vim aqui pra ter paz. E agora você aparece aqui do nada? Como que você me achou? Ai, não, não faz isso comigo. Eu quero morar perto de você. Mas eu quero morar bem longe. Vai, vai, sai fora daqui. Não, Lopes, não. Eu demorei tanto pra te achar. Ah, tô falando, cara. Sai daqui. Ai, agora sim. Eu achei que eu ia ter paz. Ele me aparece aqui. Eu vou ter que mudar de novo. Eu não acredito. Depois de tanto tempo caminhando até aqui, eu perdi até todos os meus itens. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Ai. E o Lopes ainda fez isso comigo. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Eu achei que fosse ter uma amizade dele aqui. Ei, ei, cara. Ai, só que me falta. Agora o Villager vai começar a me bater. Sai pra lá, Villager. Vem aqui, vem aqui. Rápido. Ai, que foi, que foi. O que é isso aqui? Cuidado, não aperte esse botão. Por que não aperta? Por que tem esse botão aqui? Depois eu explico. O que é que você tá fazendo aqui na minha vila? É, é. Eu vim aqui atrás do meu amigo. Mas pelo visto ele não é mais meu amigo assim. Ah, aquele cara é seu amigo. Nós odiamos o Lopers. Ai, parece que agora eu odeio ele também. Eu vim até aqui e ele me matou quando eu cheguei. Ele invadiu a minha casa e dominou tudo. Todos os Villagers estão bravos com ele. Ai, a gente precisa fazer alguma coisa. É, mas o problema é que o que a gente vai fazer? Eu não tenho nenhum item aqui. Sai daqui, Clepinho. Isso mesmo, acaba com ele. Ai, pode deixar, pode deixar. Mas eu preciso da ajuda de vocês. É por isso que eu te chamei. Só os jogadores conseguem realizar missões para conseguir itens. Os Villagers não podem fazer nada disso. Agora eu gostei, missões, itens. Mas o que eu vou ganhar? Eu não posso dizer ainda. Você vai descobrir. Ai, tá bom, tá bom. Eu não tenho nada mesmo. Se for para me vingar do Lopers, eu topo. Então aperte esse botão e descubra. Ai, vamos lá. Nossa, parece que essa missão tem um monte de competidor. E eu já comecei indo para o lado errado. Acelera, Davi. Porque, pelo visto, agora você é um pirata dourado. Vamos lá que a gente tem que ganhar de todo mundo. Senão aquele Villager não vai me dar os itens especiais. Passei todo mundo. Agora eu preciso acelerar porque essa lava dela vai subir. É exatamente isso que ia acontecer. Não pula, galera. Não pula. Ai, tem que ser rápido. Tem que ser rápido porque ela vai subir de novo. Eu acho que eu esqueci. Esse negócio podia me pegar. Vamos lá. Mais uma vez. É igual pular corda. É igual pular corda. E agora eu venho para... Você está de brincadeira. Aquele negócio me pegou. E eu tenho que esperar a lava de novo agora. Então vai, agora eu preciso ser rápido porque o pessoal já está lá na frente. Eu não posso... Ai, só porque eu ia falar que eu não posso mais ficar brincando. O negócio me pegou de novo. Ai, agora... Ai, eu espero que não tenha mais ninguém lá na frente. Porque esse pessoal aqui eu consigo alcançar. Eu só preciso pular. É, o que está acontecendo? Ai, eu preciso ser rápido. Ah, agora sim. Agora sim também. E pula para cá. Uhul, consegui. Ah, eu nem acredito. O Lopers vai ver só porque com certeza os itens daquele Villager lá são. Ah, é, opa. Teve um equívoco aqui. Aí tem alguém ali. Ele não pode conseguir antes de mim. Pula para cá. Ai, ai, ai. Aqui. E agora? Vai. Uhul, está viajando. É campeão. Ha, ha. He, he, he. Agora eu quero ver o que aquele Villager vai me dar. Ih, uhul, ha. Foi difícil, mas eu consegui. Aí, pera lá. Cadê aquele Villager? Só estou vendo o bobo do Lopers lá. Ele ainda está construindo. Certeza que alguma coisa é para atrapalhar os Villagers. Ha. E pelo visto tem um baú aqui. Deve ser meu. É, vamos ver. Eu não faço ideia para que serve essas coisas. E aquele Villager saiu. Nem para ele me explicar. Aí, eu vou é aqui no cantinho testar. O que é esse botãozinho vermelho? Se eu apertar... Uhul, uhul. Aí, parece que eu fiquei super pequeno. E tem um outro também. Esse... Nossa. Aí, volta, volta, volta. Rápido, rápido. Aí, quase que o Lopers me viu. Ha. Parece que eu posso ficar super pequeno. Aí, super grande também. Ha. Ha. O Lopers vai ver só. E eu ainda tenho essa ferramenta. Que, pelo visto, é capaz de quebrar pixel por pixel. Para quando eu for pequeno, eu consegui entrar dentro dos blocos. E ainda tem bloco de ferro. Cabeça de abóbora. Ha. E TNT. Parece a combinação perfeita para acabar com o Lopers. Parece que ele está ali. Eu já vou ficar pequeno aqui. Porque assim ele não vai conseguir me ver. Aí, o problema é que eu ando muito devagar. Eu tenho que ter paciência. Porque é como se eu andasse 16 vezes mais devagar. Porque um bloco virou um pixel. Mas, em compensação, nenhuma barreira é suficiente para mim. Porque eu posso simplesmente entrar na casa dele. Ha. Igual eu estou fazendo agora. Ha. Olha só a casa dele. Ha. Tá ficando legal a minha nova plantação. Eu preciso plantar muito por muito tempo. Para poder pagar os villagers. Coitado. Eu acho que eu já estou atrapalhando eles. Mas eu preciso pagar meu aluguel que está atrasado. Ai, essa não. Ele entrou. Esconde-se, esconde-se, esconde-se. Eu tenho esses únicos diamantes que me sobraram. Deu muito trabalho minerar. Pelo menos aqui a vida está mais difícil. Mas não tem o Davi para me roubar. Guarda aqui dentro e vamos continuar plantando. Não tem o Davi para te roubar, né, Lope? Parece que você está muito enganado. Vamos ver se eu consigo abrir um baú desse tamanho. Uh. Parece que o Lope está virando um agricultor. Ele vai pagar os villagers com toda essa comida. Mas, pelo visto, agora ele não vai ter como pagar. E ele vai ser expulso por não pagar o aluguel. Ainda bem que a terra está boa. Está nascendo rápido. Ai, eu já tenho mais dois packs. É para eu guardar. Ele está vindo. Ele está vindo. Se esconde. É, espera aí. Cadê os packs que eu coloquei aqui? Não, 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 não. Eu vou atrasar o aluguel de novo. Eram todas as cenouras contadas que eu tinha que pagar para os villagers. Não. Onde é que eu parava? Ninguém veio aqui. Será que os villagers me roubaram? Eu tenho que tirar satisfação com eles para saber o que aconteceu. Isso não é justo. Pelo visto, Lope. Nem imagina que fui eu. Eu já vou pegar mais cenoura aqui. E vou aproveitar que ele foi lá brigar com os villagers. E vou ficar do tamanho normal. Porque agora, do tamanho normal, eu vou estragar toda essa plantação. Como vai ser o aluguel dele, eu quero é que o Loper se dê mal. Porque ele foi mal comigo também. Os villagers vão expulsar ele. Ele não vai ter nem para onde ir. E vai ter que voltar lá para a nossa vila. Comigo e com a Leninha. Ei, ei, ei. Seu ovelho de cadê minhas cenouras. Vocês roubaram. Eu sei que o aluguel está atrasado. Mas não precisa roubar. Eu ia pagar hoje. E roubar o quê? Eu saio para lá. Você está devendo a gente faz tempo. Se não pagar até hoje, o golem vai te expulsar. Ah, tá bom, tá bom. O Loper já está vindo. Rápido, fica pequeno. Ah, isso. Ah, o quê? Minha, minha, minha plantação. Alguém está roubando ela também. Não acredito. Olha o tanto de plantação que tem em volta. Por que que o pessoal não pega ali? Só pode ser aqueles villagers. Ah, ainda bem que eu tinha mais essas cenouras no inventário. É minhas últimas. Então, pelo visto, o Lopers tem mais umas cenouras no inventário. Deixa eu ver o que ele tem aqui nesse outro baú, que estava muito longe. Ah, eu não acredito. Ele tem quase um pack de diamante. Agora que ele não vai ter como pagar os villagers e vai ser expulso. Ah, ainda bem que eu vi esse baú. Senão não ia adiantar nada. Só sobrou isso de cenoura. Não vai ser o suficiente. Ah, rápido, rápido. Esconde, esconde. Como é que eu vou pagar o aluguel só com isso daqui? Ah, eu não queria. Mas eu vou ter que gastar meus diamantes. Ah, tá, eles estão aqui. Ah, não. Não, não. Cadê meus diamantes? Eles sumiram. Eles desapareceram. Mas quem é que fez isso? Eu estou olhando o tempo todo. Ah, tem um villager ali olhando. Ei, seu villager. Volta aqui. Devolve. Devolve. Não adianta correr. Não adianta. Toma. Ah, não. Cadê? Não foi ele. Quem será que está me roubando? Pelo visto, ele nem suspeita de mim. Ele ainda acha que são os villagers. E pelo visto, agora ele não vai ter escolha. Ele vai ter que se mandar daqui. Porque eu estou com as cenouras e também com todos os diamantes dele. Ah, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de crescer. E eu consegui pagar com plantação ainda hoje. Eu vou ter que minerar. Vai ser minha última opção. Não vai ter jeito. Vou ter que minerar mesmo. Ah, não acredito. Ah, e essa não. Se o Lopes for minerar, ele vai conseguir pagar os villagers. Eu preciso achar uma forma de estragar essa mineração dele. Eu vou lá falar com o villager de novo. Agora que ele não está aqui, eu posso ficar grande. Cadê aquele villager? Parece que o villager já está ali. Ei, seu villager. Me ajuda. Eu preciso de mais itens. O que você quer, cara? O Lopes foi minerar. E eu tenho que acabar com ele lá. O que você tem aí para mim? Onde eu faço mais missão? Eu não estou conseguindo apertar aqui. Calma aí. As missões não são assim. Na hora que você quer. Elas demoram para voltar. Ah, mas e agora? E agora? Se eu não conseguir impedir o Lopes na mineração, a gente não vai conseguir se vingar dele. Ah, é verdade. Então espera. Ei, Clepinho. Você acha que eu devo liberar os zumbis? Claro que sim. Vamos mandar aquele moleque embora daqui. Tudo bem. Ei, senhor colorido. Pega aí. Acabem com ele. O ovo de zumbi. Ah, esses villagers estão aqui então. Muito obrigado, seu villager. Vai embora. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu acho que eu demorei. Eu tenho que achar o Lopes. Mas aonde que ele foi minerado? Tá cheio de caverna por aqui. Ah, eu não acredito. É muita sorte. Olha aquele pamonha lá embaixo. Mal ele sabe. Quem vai entrar no apocalipse zumbi? Ah, eu só achei o diamante. Pedra. Tá difícil. Eu preciso de 16 pra pagar meu aluguel. Tá muito difícil. Vai rápido. Fica pequeno. Porque agora... Eita, eu esqueci que se eu ficar pequeno eu não posso pular. Vai, toma cuidado. Pula devagar nesse daqui. Amortece. Uhul, deu certo. Parece que o dano foi pouco. Mas agora que o Lopes tá lá embaixo... Vamos começar a brincar com ele. Vai zumbizinho. Acaba com ele. Essa não. Parece que o zumbi fica minúsculo também. Ah, eu vou ter que ficar do tamanho normal. Então vai, eu só tenho que tomar muito cuidado. Ainda bem que o Lopes tá lá embaixo. Então vai, fica aqui do ladinho. Agora então que o Lopes tá lá embaixo... Eu só tenho que colocar o zumbi pra pegar ele. Vai zumbi. Que isso? Acaba com ele. Não, não. Ai, de onde é que saiu esse zumbi? Ah, bem agora que eu achei uma ravina. Não, não, não. Vou morrer. Isso aí. Sai daqui, bando de zumbi fedorento. Ah, vocês têm o mesmo cheiro que o Davi. Ah, o mesmo cheiro que o Davi? Você vai ver só, Lopes. Aparece aqui pra você ver. Ai, tô com meio coração. O que eu faço agora? Eu esqueci de comida. Ah, pelo jeito o Lopes conseguiu se livrar daqueles zumbis. Mas agora eu quero ver ele acabar com esse. Eu não quero nem saber. Eu vou colocar quase tudo. Vai zumbi, é pra acabar com ele. Com certeza eu vou achar diamante aqui. Ah, que isso? Ah, de novo não. O quê? O quê? É um apocalipse. Não, 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 não. E agora fica pequenininho. Não, 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 não. Não, não, não. Já que saíram tantos. Sai, sai. Não. Pelo visto, o Lopes virou picadinho de zumbi. Não teve jeito. Eu só tenho isso aqui de plantação e só consegui um diamante. Eu vou falar pro Villager que eu preciso ficar mais um mês. Que mês que vem eu pago esse aluguel. Ei, seu Villager, me ajuda. Eu não consegui todo o dinheiro, cara. Coisas estranhas começaram a acontecer. Roubaram meus diamantes, minhas plantações. Eu juro que eu tinha tudo pra pagar o aluguel. Até parece. De novo com essa desculpinha. Você tá expulso daqui. Nunca mais a gente quer te ver. O quê? Eu tô falando sério. Se não tem Villager pra cobrar aluguel, não tem aluguel. Eu vou dominar essa vila. Eu não aguento mais esses Villager. Essa vila vai ser minha agora. O quê? Eu não acredito. O Lopers acabou com o Villager que me ajudou. Agora ele vai ver só. Já que ele acabou com os Villagers, agora ele vai ter que se lidar com os Iron Golems. O único problema é que eu tenho que me esconder aqui atrás. Porque se eu fizer o Iron Golem pequenininho, ele vai ser o Iron Golem formiga. Daí não vai adiantar nada. Calma aí, Villager. Eu já vou proteger vocês. Isso aí, acaba com ele. Então é só fazer aqui e colocar a abóbora em cima. Isso aí, Golem. Você vai acabar com o Lopers. Agora é só ficar pequenininho e assistir tudo de camarote. Eu tenho que acabar com esse Golem antes que ele acabe comigo. Toma, toma. Não vou dar nem chance. Não vou dar nem chance pra ele. Só virou flores no meu jardim. O quê? O Lopers acabou com aquele Golem. E essa não. Eu vou ter que fazer o monte agora. Eu não quero nem saber. Agora ele vai ter que lidar com o exército de Iron Golem. Agora sim. É só ficar pequenininho e ver o Iron Golem acabando com o Lopers. E olha ele lá atacando o Villager. Não, essa não. Quantos Golems? Não. Será meu fim. Toma. Vou acabar com todos eles. Enquanto o Lopers está lá entretido com os Golems, que inclusive estão vigiando ali. Eu vou é brincar com essas TNTs que eu ganhei na missão. Afinal, aonde que o Lopers vai morar se ele não tiver casa, não é mesmo? Eu só coloco aqui e corre. Uhul. O quê? Minha casa explodiu. Espera. Parece que eu vi. Parece que eu vi alguma coisa. Que estranho. Como é que explodiu? Nem tem Clipper de dia. Tem alguém e eu estou começando a suspeitar que não sejam os Villagers. Será que o Davi ainda está por aqui? Ele apareceu mais cedo e sumiu. Isso só pode ser coisa dele. É, mas é lógico que é coisa minha, né, Lopers? E ainda tem muito mais. Eu tenho que procurar ele. Isso não vai ficar assim. Você nunca vai me achar, Lopers. Eu estou do tamanho de um bloco. Mas agora eu estou normal. Porque eu vou colocar todas as TNTs possíveis aqui na sua casa. E você vai dar tchau, tchau. Ninguém mandou me expulsar e ainda ser mal com aqueles Villagers. Explodiu tudo. Aí ele está vindo. Rápido, fica pequeno. O quê? Não, de novo não. Quem que está fazendo isso? Explodiu. E conseguiu esse TNT. O Lopers. É, Lopers. Eu quero ver você me achar aqui. Davi. Esconde, esconde, esconde. Davi, é você. Esse tempo todo eu sabia. Mas cadê você? Onde é que está vindo essa voz? Onde é que está vindo essa risada? Você está invisível. Apareça. Vai, entra aqui na grama. Aqui ele não vai me achar. Vem, Lopers. Vem me pegar agora. Você não é o bonzão? Onde você está? Ah, eu não estou te vendo. Você está invisível. Não tem coragem de aparecer, né? Fica invisível. Aí é fácil. Ah, é? Ah, é? Então vem aqui. Agora eu estou normal. Vem aqui que eu vou acabar com você. Ah, toma. Sai daqui. Você vai me atacar mesmo? Ah, toma essa. Ah, agora você está correndo. Eu vou me esconder de novo. Você virou uma formiguinha. Agora eu te vejo. Ah, e essa não. Ele consegue me ver. Cadê ele? Cadê ele? Ele sumiu. Rápido faz o buraco. Ele não sabe que eu consigo fazer esses mini buracos. Ué, cadê ele? Davi, você virou uma formiga. E agora, Lopers? Apareça agora. Vai rápido, gente. Eu preciso me vingar do Lopers. E também vingar todos os villagers que ele acabou. Comenta aí. Gigante. Para eu conseguir ficar gigante. E fazer ele se arrepender de tudo isso. Gigante, gigante. Comenta, comenta, comenta. Eu estou bem aqui, Lopers. Seu metros. Você virou uma formiga. Que poder é esse? É, homem formiga. E agora... Ah, não. Eu sou o maior de todos. Você está gigante, Lopers. Parece que você está um pouquinho fraco, hein? O que aconteceu? Ele está gigante, ele está gigante. Cadê você, Lopers? Não, não, não. Corre. Ah, parece que agora a formiga é você. Não, 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 não. Ai, deixa em paz. O Lopers está correndo e parece que ele nunca mais vai incomodar esses villagers. Mal ele sabe que daqui a pouco eu vou atrás dele para pegar os diamantes de novo. Me tira daqui. Eu sou inocente. Ah, é o que me falta. Ah, é o que me falta. O Lopers colocou a gente aqui, arrumou uma cilada para a gente e agora vai ficar chorando, hein? O que está acontecendo? Inocente. O Lopers, eu não sei se você lembra o que você fez com o Clebinho, mas você não é nada inocente, não. Hoje em dia não se pode nem mais roubar um pack de diamantes dos villagers, é isso? É, mas é lógico que não. Não é seu. Como que você vai roubar? E agora eu vou ter que ficar aqui nessa prisão. É, vai, né? Só tem uma coisa. Me tira daqui. Ah, fazer o quê? Agora a gente vai ter que arrumar um jeito de sair. Tenta dar uma olhada aí em cima, Lopers. Vê se você acha alguma coisa. Acho que você não... Não tem nada aqui, não tem nada. Acho que você não deu descarga aqui, mas pera lá. Lopers. Tem uma parede aqui. Parece que alguém aqui tem uma picareta de ferro. Só tem um problema. Ela não quebra ferro. Está escrito que ela só quebra tijolos de pedra. Onde a gente vai arrumar tijolo de pedra aqui? Eu acabei de encontrar. Olha aqui atrás, escondido. Lopers, eu acho que essa é a nossa saída. Vai. Ah, está aberto, está aberto. Temos que encontrar uma chave para sair dessa sala das prisões. Só está a gente preso na cela. Ah, exatamente. Ainda bem que a gente fez bastante amizade, Lopers. Eu acho que quando o pessoal vê que a gente fugiu, vai ser mais fácil. Será que isso daqui é uma chave, Davi? Essa é a alavanca? Olá, porta secada. Eu não sei se essa alavanca faz alguma coisa. Talvez a gente tenha que procurar aqui no banheiro. Eu não estou vendo nada. Nada nas privadas. Ah, a não ser a surpresinha que você deixou ali mais cedo. Ah, não viu não. Eu tive que pegar a picareta dentro do vaso, Lopers. Que nojo. Que fedor. Que fedor. Já que não achamos nada por aqui, vamos correr. É só cuidado com os guardas, Lopers. Eles estão todos atentos aqui. Olá, guardas. Eita, temos que subir, Davi. Sobe, sobe, sobe. Interessante. Onde é que a gente tem que ir? Eu sei lá, Lopers. É a primeira vez que eu estou fugindo da prisão. Eu não sei se você é muito bom nisso. Ah, eu caí aqui. Tá louco, Lopers. Você vai chamar os guardas? Sobe logo aqui pra cima. Tá subindo, tá subindo. O que é que tem aqui em cima, hein? Ai, que coisa. Além de ter que fugir da prisão, tem que cuidar de você. Davi, Davi. Eu encontrei uma coisa. Espero que esteja a saída. O que você encontrou? É a saída. Tomara que seja. Eu não aguento mais ficar preso com você, cara. Ah, Lopers. Essa cela tá aberta aqui, mas tem um quadro, será? Dá uma olhadinha isso aqui. É o quadro engana a bobo. Rapaz, o que você tá querendo dizer com isso? Olha a chave. Você acabou de pegar uma chave secreta. Ah, então corre. Então corre. Abriu lá embaixo. Eu vou pular. Vai, vai, vai. Corre, Lopers. Corre, que aqui o guarda pode ver a gente. Vai, vai, vai. A porta abriu. A porta abriu aqui, ó. Isso. Agora a gente tem que ir. Aqui tá fechado. Tem uma senha aqui, ó. Senha de seis botões. Ih, qual que é a senha? É só apertar. Vai, aperta, aperta. Ih, tá tudo errado, tá tudo errado. Eu acho que deve ter algum código. Ah, o Lopes, a gente não é muito esperto, né? Dá uma olhadinha aqui. Ah, faz uma cobrinha e depois em cima e depois embaixo. Muito fácil. Aí, é só aqui. Ih, eu já esqueci. Tem uma cobrinha, cara. Aqui, aqui, aí depois já. Você fez tudo errado. Eu falo e você vai fazer, então. Embaixo. Embaixo. Em cima. Esquerda. Em cima. Direita. Embaixo. É, por que que deu? Eu acho que o código tem que resetar. É. Aí, agora vai. Então vai. Isso aí. Se não fosse eu, hein? Ai, se não fosse eu, hein? Eu que falei o código pra vocês. Então você não ia conseguir, é... Lopers. Ai, ai. Que isso é bonito. Como é bom estar na prisão. Eu adoro ser preso. Oi. E aí, Jensen? Olha o Jensen. Ô, Jensen, qualquer coisa foi o Lopers aí, né? É o Jensen. Ô, Lopers. Ô, Dave tá aqui esperando a gente. Temos que conversar com o Dave. Vai, vai. Fala com ele aí. Fala, meu parceiro. Fala, Dave. Então, ô, ô, Lopers. Ele tá falando pra gente pegar aquela espada lá. Ele falou que a gente vai precisar dela. É, e temos que passar pela janela. Ai, tá. É, finge que não tá acontecendo nada. Fala, Max. Fala, Max. Você não tá vendo nada, hein? Um dia tão lindo pra atrar preso. Preso é uma ova. Corre, corre, corre. Ah, meu labirinto de folhas aqui. Ixi, eu não sou muito fã de labirinto, não. Deve ser outro caminho. Aqui, aqui, ó. Pra cá. Nossa, tem um botão, não. Isso aqui deve ser pedras. Lembra, Lopers. A gente tá procurando uma espada. Mas pode ser qualquer coisa que tire a gente daqui também. Tem nada pra cá. Oh, tem um caminho aqui, hein? Parece que aqui vai dar em algum lugar, hein? Vai dar em algum lugar mesmo, hein? É... Em lugar nenhum, né? Aqui, ó. Uh, vamos passar por baixo do muro da prisão. Ah, tô aqui. Lopers, mas... O que será que a gente vai ter que fazer aqui? Eu não sei. Temos que encontrar, parece, uma alavanca secreta. Ah, aqui tá fechado. Pois é. Eu acho que a gente tem que fazer um parkour pra conseguir subir aqui. Alavanca? Alô? Você tá escutando alguma alavanca? Eu não tô ouvindo nada. Alavanca? Alavanca? Olha, olha, eu acho que talvez esteja pra esse lado... Ah, oh, o que que é isso? Ah, vê se tem alguma coisa aí. Eu não vou descer, não. Ah, parece que tem alguma coisa aqui. Tá escondida no bloco. Uh, Loper. Eu acho que foi a alavanca certa. Davi, volta. Abriu aqui, ó. Uma porta pro esgoto. Eu tô tentando, né? Você me empurrou. É, você tinha que apertar alavanca, ué. Mas pera aí, você disse esgoto? É basicamente a cela que a gente vive, cara. É o esgoto. Tá, então vamos. Eu vou descer primeiro, mas toma cuidado, hein? Não vai cair de uma vez em cima de mim. Que lugar fedorante. É aqui que vem seus cocôzão. Agora, além da gente estar preso na prisão, a gente tá preso no esgoto. Olá, 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 olá. Alô, alô, alô. Cuidado, cara. Cuidado com quem você chama. Não tô vendo nada, Davi. Acho que você nunca ouviu a história do crocodilo que mora no esgoto. Você acha que esse esqueleto aqui tá à toa aqui? Eu realmente nunca vi uma história do crocodilo que mora no esgoto. Ah, então é melhor você não escutar. López, eu consegui subir, vem, vem. O que você tá me empurrando, cara? Ah, eu pensei que ele é, cara. É empurrãozinho. Olá. Então, em outro pavilhão. A gente tem que achar o Dave. Onde que tá aquele Dave? Pera aí, eu vou ver com o Nigel. Ah, o López. O Nigel acabou de falar aqui, ó. A espada tá lá no banheiro, mano. Toma cuidado. Tá bom, valeu, valeu, Nigel. Corre, López, tá lá em cima. É, aqui é o banheiro? Parece que, parece que tá trancado. Ah, tá falando pra usar o banheiro lá de cima. Então deve ser no banheiro lá de cima que tá a espada. Ah, viu, cara? Você entupiu o banheiro. Ele tá louco? Foi você que entupiu o banheiro da última vez. Você vai ficar falando isso? Cadê, cadê a espada? Cadê a espada? Eu acho que deve estar aqui no chuveiro de novo. Nada. Achou alguma coisa, hein? Nada por aqui. Só a catinga. Ah, eu acho que esse cara aqui sabe onde é. Ô, Lili, onde que tá a espada? Aqui nos barrios, nos barrios. Pode ter alguma coisa. Achei, achei, achei. Cadê? Cadê você? Aqui nos barrios. Boa, López. Fica com a espada. Você lembra do Dave, né? A gente vai ter que devolver a espada pra ele. Tem um monte. Pega umas reservas aí. Tem muita espada mesmo. É, eu vou pegar todas pra mim. Nunca se sabe, né? Não fica com isso aí na mão, não. Seu guarda-veja era. Vai pra detenção. É, tira. Ai, como é bom usar um banheiro limpinho. Ai, tropecei. Pô, eu vou te salvar, López. Oi, com licença. Vamos lá lavar os pratos da prisão. É, lavar. É isso aí, fazer vida de prisioneiro, né? Deu certo. Ô, outro, não fala pra ninguém, hein? Qualquer coisa, você não vê a gente aqui. Tudo bem, tudo bem. Isso aí, isso aí. Vem, Loppers. Vem, vem, vem. Ai, ai, Pátio. Finalmente, Pátio. Loppers, lembra que a gente tem que encontrar o Dave, hein? Não vamos perder o foco, tá? A gente tem gente aqui. Ele tá na quadra de basquete. Quadra de basquete. Aqui, ó. Aqui. Você tá louco? Aqui não é de basquete, não. Essa é de tênis. Ah, essa. Eita, olha o Greg ali. O Greg é fortão, Davi. É bom nem mexer com ele, galera. Vamos lá na escola. E aí, Greg? Aviso, Loppers, que se ele vier aqui de novo, ele tá frutinho, hein? Ih, Loppers, acho que ele não gosta muito de você, não, hein? Ô, Greg, qualquer coisa, ele tá aqui, ó. Só vim. Fica quieto, cara. Olha o Dave aqui. Vale, então vai me pegar depois, tá doido? E aí, Dave? Fala, Cleitinho. Ô, Loppers, só tem um problema, cara. Eu acho que o Dave gosta muito de basquete. Só que o problema é que ele disse que só vai ajudar a gente se a gente fizer uma cesta. Eu tenho a dó do Dave. Aí, Dave, seu bunda mole, você vai ver como é que se faz uma cesta. Você tá louco? Tô chamando de bunda mole. Fiz uma, fiz uma. Se o Loppers conseguir, eu também consigo. Ih, foi falta, hein? Foi falta, foi falta. Sai pra lá. Foi na bola, foi na bola. Vai lá, vai lá. Aqui, ó. Ih, errou. Eu acertei. Foi falta e cesta. Inclusive, eu quero saber quem que é bom de basquete. Eu adoro basquete. E você? Eu também. Então, eu quero ver todo mundo comentando, sabe o quê? O quê? Basquete. Eu quero todo mundo comentando basquete pra eu saber quem que tá assistindo o vídeo aqui e quem é que gosta da gente. Comenta, comenta. Agora, vamos fazer. Deixa com o mestre aqui, ó. Que eu resolvo tudo. Eu já fiz quatro, tá? Ih, eu deixei uma enroscada ali. Mas agora é a última. Vem de longe aqui, vem de longe aqui pra ver. Ó, gostado na grade. Aqui, ó. Gostou dessa, Davi? É, é. Faz lá. Duvido você fazer uma daí. Vou humilhar o Loppers. E, Loppers, se eu fizer essa sexta, eu quero ver quem vai se inscrever no canal, hein? Todo mundo pronto. É impossível. Vai. Nossa, fez mesmo. Aqui, ó. Foi essa aqui no cantinho. Eu falei pra você. Aqui anda viajando, o craque do basquete. Que sorte, que sorte. É isso aí, garotos. Agora vocês já sabem o que fazer, né? É só encontrar o nosso colega. Tá bom, Davi. Acho que o Loppers, você lembra quem que a gente tem que encontrar, né? É, eu tô pegando todas as bolas de basquete da prisão. Cara, você vai fugir da prisão. Você não tá dando essas bolas velhas, não. Ah, toma, toma. Corre. Eu vou te pegar. Corre, Loppers, corre. Ué, você tá louco, você tá louco. Ô, Loppers, não é por nada não, mas se a gente não fugir daqui, o Greg vai acabar com você. Ah, eu falei pra ele que eu tô na mesma cela que você. Ah, e agora o guarda-Robert viu que a gente chegou aqui. Não. Ele falou que agora vai ser o nosso turno, Loppers. A gente vai ter que recolher todo o lixo desse pátio. Temos que trabalhar. Ah, não. E o pior é que ele tá encarando a gente aqui, ó. Eu vou lá trabalhando. Vai logo, pega os lixos aí, você fica sujando tudo. Eu fico sujando? Você que é porco, cara. Eu lembro da nossa cela. Você nem dava descarga. Ah, e aí eu já tenho quatro lixos aqui. Eu vou jogar. Nossa, a gente precisa de dez. Então vamos que eu já tenho quatro aqui também. Aqui, ó. Vem aqui. Nossa, tem um lixo se movendo. Vem pra cá. Vem pra cá, lixo. Vem pra cá. É? Ih, tá ruim de pegar. Eu tenho bola aqui também. Eu vou acertar e você, ó. Ah, é? Então toma. Então toma. Parou, parou. Vai. Senão o Robert vai mandar pra gente pra detenção. Olha a bagunça que você tá fazendo. A gente vai recolher o lixo e depois vai ter que recolher essas bolas também. Falta quatro. Joga esse lixo aí. É, falta uma ainda. Ah, o quê? Uma? É, falta uma. Ah, achei, achei. Aqui, ó. Pega aí, pega aí. Aqui, ó. Ah, essa piada é minha. Sai pra lá. É, parece que a galera tá limpando muito bem. Eu não tô achando mais nenhum lixo aqui. Deve ter em algum cantinho. Tem um esgoto aí. Deve estar aí. Você não vai acreditar. Tem lixo até aqui. É, se bem que é o esgoto, né? Então tudo bem. Para com essa bola, cara. O que você tá pensando? Vem pra cá que você vai ver. Aqui, ó. Eu vou arrumar os buraquinhos da parede. Tá vendo aqui, ó? Esses buraquinhos, ó. Vou jogar uma bola de basquete ali no meio. Arrumei. Você é um artista mesmo. Aqui, ó. Prontinho, Lopper. Acho que o nosso turno já acabou aqui. Abriu, abriu. Isso aí, ô, Robert. A gente já terminou. A gente vai lá jogar um pouquinho de basquete. Você sabe, né? A gente gosta muito de basquete. Ô, Dave. Fala aí, cara. Vixe, Lopper. Agora encrencou. O Dave tá insistindo pra gente entrar ali na sala dos policiais. Ele falou que tem uma picareta lá. É, só tem um problema, né? A gente não é policial. Ah, é só... Fica tranquilo que eu tenho... Eu tenho papo aqui, ó. Ô, seu policial. Eu precisava fazer um servicinho ali dentro. Deixa eu entrar... Ah, ah. Ele me jogou pra fora e falou pra eu não pisar ali de novo. Ah, mas é lógico, Lopper. Você lembra aquela vez que você aprontou com os policiais, né? Ninguém gosta de você aqui. Ah, precisamos de roupas de policiais pra gente se disfarçar. Pô, se a gente colocar a roupa... Ah, ninguém vai notar a diferença. Acho que tem mais uns lixos pra recolher. É, eu vou jogar o Lopper lá no lixo, Robert. Pode ficar tranquilo. Vem, vem. Eu conheço um caminho, Dave. Ah, então vem. Acho que deve ter algumas roupas lá na lavanderia, Lopper. A gente tem que escalar a parede. É um pouco complicado. Mas é o único caminho. Ha, ha. Essa janela sempre fica aberta. Pronto, pronto. Ô, Lopper, o problema é onde que a gente vai arrumar aqui. Ô, Nelson. Quanto tempo, cara. Então, a gente vai precisar de uma roupinha de policiais aí. Você me deve uma, né, Nelson? Lembra? Eu não te devo mais nada. Como que você não me deve? Aquela vez que eu te ajudei. Ah, tudo bem. Pega umas roupas ali, vai. Eu faço essa pra você. Aí, finalmente o Lopper serviu pra alguma coisa, hein, Lopper. O problema é onde que as roupas vão estar. Eu acho que elas estão aqui atrás. Não, cara. Não tá aí, não. Não, aqui também não tá. Aqui, ó. A pilha de roupa aqui, Davi. Roupas de policiais. Ah, agora sim. Ninguém vai... Eu vou até pegar uma extra aqui, ó. Porque você sabe, né? Agora a gente já tá aproveitando que estamos aqui dentro. Estamos já disfarçados. É só descer. Você vai me empurrando, cara. Sai pra lá. Desce lá. Então, vamos, vamos, vamos. Barra limpa, barra limpa. Aí, aí. Vem, 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 vem. Ih, voltamos aqui, Lopper. Agora você deixa comigo, porque esse cabelo amarelo aí todo mundo reconhece. Ah, então vai, então vai. E aí, Rob? Eu sou novo aqui. Eu tenho meu parceiro. A gente vai fazer um servicinho e... Isso aí, isso aí. E é isso aí, né? Você sabe. A gente vai fazer coisa de guarda. Isso aí, isso aí. Ah, eu falei que ia dar certo, Lopper. É, é, é. Calmou, calmou. Cheio de guarda aqui. É pra que a gente precisa da picareta? Picareta. Rosquinhas. Cadê as rosquinhas dessa sala aqui, hein? Ah, eu tô vendo picareta aqui. Pega, pega, pega rápido. Cuidado, cara. Deixa que eu pego pra você. Aí, toma, toma. Ah, rosquinha. Tá sem rosquinha nessa sala aqui, viu? Essa prisão já foi melhor. É, o lugar que eu trabalhava era muito melhor. Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Dá um fono, dá um fono. E aí, colega? É a mesma picareta que a gente usou pra fugir da cela no começo. É isso aí. Ô, Lopper, o Dave tá em todo lugar, cara. O que que esse cara é? Fala, Dave. Ah, cara. Ele é o sabe-tudo da prisão, ué. É ele que tá nos ajudando. Ele também quer fugir. Ele falou que tem um helicóptero? Vai, eu vou quebrar, eu vou quebrar. Ô, Dave, fica de boa aí. Não vai falar pra ninguém, cara. O nosso combinado. Quebra aí, quebra aí. De novo no esgoto. Ah, não. Esgoto, não. Aqui, 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 aqui. É, eu acho que alguém morava aqui, Lopper. Dá uma olhada. Eu passei pra esse outro lado aqui, hein. Vai, 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 vai. Acho que a gente não tem muito tempo. Daqui a pouco eles vão pegar. Será que é por aqui? Eu acho que é o único caminho. Não tô vendo mais opção. Aqui, aqui, aqui. Tem a grade, ó. Passa por cima. Se você quiser chegar esse ano aqui, cara, vai ser bom, viu? Ih, o que você tá querendo dizer com isso? Não, você é o melhor pessoal no parkour. Nunca vi pior. Eu acho que alguém perdeu no basquete, né, cara? Então, ih. Aí, ó, viu? Quebrou a picareta. Toma essa bolada aí, então. Eu não acredito. Eu acho que essa é só a cabeça dura, né? Essa cabeça dura aí tá quebrando a picareta. Eu espero que não tenha que usar isso. A gente tem que ir pra lá, mas como? Ah, Lopper, eu acho que chegou a hora da gente mergulhar. Eu não queria fazer isso no esgoto. Ah, que nojo. Vai, vai, rápido, rápido. Nada, vamos. Aqui, aqui, pra cima. Conseguimos. O Lopper, tem uma coisa marrom no seu cabelo. Que nojo. Ah, sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Vai, para, depois você se limpa. Corre, corre. Ali, a escada. Vamos, vamos, sai. Tomara que eu já saia do lado de fora da prisão. Eu acho que tá chegando a hora, Lopper. Sobe, sobe. Vai, 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 vai. Agora temos que passar pelos lasers e a segurança da prisão. Só que agora é mais tranquilo. Porque a gente tá na área de administração, você sabe, né? A galera não é guarda pesada. Eu quero só ver. Cadê, cadê? Rápido, Lopper, sem que achar a saída. Tá vindo. Isso aí. Olha a prisão lá. Escaramos pelo esgoto. Então corre. Aí o helicóptero tá bem aqui. Tem um helicóptero. Ah, e tem até barra pra gente sobreviver depois. Como combinado. Você fugia de helicóptero e eu fugia pelo mar, que é mais perto do meu resgate. Ah, isso aí, Lopper. A gente se encontra. Vai, 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 vai. Isso aí. Tá dando certo, Lopper. Corre, corre, corre. Tô fugindo, tô fugindo. Ah, mais uma prisão que a gente fugiu. Eu só espero que o Lopper não me coloque na prisão de novo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Tchau. Estamos numa prisão de segurança... É, eu ia falar segurança máxima, mas... Ai, que nojo. Aí, Lopper, o que você tá fazendo? Cara, você esqueceu que a gente tá compartilhando essa cela. Precisei daquela aliviada, né, cara? Fecha aqui, porque a descarga tá emperrada. Aí, fecha mesmo. Agora que eu quero sair daqui. Ô, Lopper, eu tô achando que essa prisão que a gente tá preso... Ela é meio noob, né? Não, tá cheio de terra aqui. Ai, ai, o guarda acabou de deixar a gente aqui e eu nem me estresse. Por que é só a gente vir aqui e aí quebrar a terra? Você acha que eu já não tentei quebrar essa terra, Lopper? Me tira daqui. É uma prisão noob? Mas não é noob igual você, não. Pra ser tão fácil, eu acho que a gente vai ter que achar uma forma de escapar. Ah, quebra, quebra. É, 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 ó, dá uma olhadinha no que eu achei aqui, ó. Agora a gente tem... Vem que isso é uma pedra. É, 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 a gente pode brincar. Joga um pro outro, ó. Joga pra mim agora. Eu vou jogar isso aqui na tua cabeça. É, 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 rápido, Lopper. A gente tem que achar uma forma de escapar daqui. É, e colocar essas camas não vai ajudar em nada. Aqui, ó, não dá. Eu tentei subir, mas não tem nenhum buraco na grade. Não, é, é. Essa cela não tem nem porta, Lopper, não é. Pra gente escapar aqui de jeito nenhum. É, mas eu acho melhor... Ai, que que eu fui abrir essa patente? Você acabou de usar? Tem uma câmera ali, você sabe que o guarda tá vendo isso, né? É, ele sabe. Mas acho que ele não viu eu abrir essa gaveta, porque eu achei mais dois gravetos. Uh, mas você vai fazer o que com isso? Uma pá, cara? Mas é lógico, a gente não consegue quebrar essa terra com a mão. Mas vai que a gente consegue quebrar com uma pá de pedra. Deixa eu colocar aqui. Essa é a pior ideia que eu já vi. Essa pedra é indestrutível. É, indestrutível. É só eu vir aqui e... É, boa sorte. Quer saber? Eu vou quebrar essa prisão inteira. Revolução. Se não pode escapar, quebra tudo. Vai, quebra patente. Quebra lixo. Oh, Lopper, acho que essa terra, ela tá meio seca. O que que colocaram aqui? Uh, eu acho que é uma falha na prisão. Usa sua pá. A terra só quebra sua pá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Uh! E não é que quebrou mesmo. E parece que tem um túnel. Tem um túnel, pula lá. Ih, cara, tem um vaso aí, hein? Foi você que jogou esse vaso todo cheio. Ai, que nojo. Eu vou ter que quebrar. Ai, foi tudo no meu pé. Joga pra lá isso daqui. Como é que a gente escapa daqui? Ah, a gente tem que achar mais terra seca, Loppers. Oh, é pra cima, rapaz. Ah, tá aqui. Boa, boa, boa. Agora a gente só precisa... Uh, essa escada apareceu aqui? Ah, eu coloquei, né? Eu quebrei a prisão, lembra? Ah, você tá bem de ajudante, hein? Bom, essa cela aqui tem pelo menos uma porta. Só que ela é de ferro, Loppers. A gente vai precisar de uma alavanca. Uma alavanca? Hum, já sei. É só usar aqui, ó, o graveto dessa escada. Ah, isso. E vai precisar mais daquela... Ai, cadê aquela pedra? Tá vendo os baús? Aqui, cara, aqui, aqui. Nesse armário aqui, ó. Tem os itens perfeitos pra uma alavanca. Eu já vou fazer. Ah, então faz aí que a gente tem que sair logo daquilo, Loppers. Daqui a pouco fica de noite. E você sabe que essas prisões têm sempre muitas armadilhas. Agora é só colocar aqui e vai. Você quer fazer crescer planta nesse vaso? É pra colocar na porta, seu pamonha. Ah, entendi. Por isso que tem o diamante aqui. Estamos livres. Ih, já tô sentindo o cheirinho de liberdade. Rápido, Loppers. Ih, liberdade cantou. Ah, tem um baú aqui, ó. Eita, eu acho que os guardas esqueceram isso daqui. Opa, o problema é deles. Agora os prisioneiros assumem o controle da prisão. Quem que é o noob agora? Ai, ai. Opa, foi sem querer. Sai pra lá, rapaz. Loppers, acho que tem um cara querendo falar com você. Não, não. Soma. Toma. Sai daqui, eu vou morrer. Davi, eu vou morrer. Loppers, esse projeto tem que ir com a barriga pra fora. Você tá com medo dele? Cara, você tá comendo muita rosquinha, hein, policial? Não tá cuidando da prisão, não. Pois é, eles não dão comida pra gente e comem tudo. Eu quero ser um policial só pra ficar comendo os donuts o dia todo. Esse comeu demais. Agora pega ele. Isso foi mais fácil do que eu imaginava, mas eu acho que eu vou começar a comer rosquinha pra ficar forte igual ele. Ele era imortal. Forte? Você não viu aquela barrigona? Você acha que aquilo ali é músculo? Ah, isso é verdade. Eita, acho que tá meio estranho aqui. Davi, eu acho que é bom a gente não pisar nos lasers, cara. É, toma cuidado, Loppers, toma cuidado. Ah, é, cara? Ah, é? Ah, então vem. Então vem. Ah, é? Sai, sai, sai. Não, sai. Ai, ó, cuidado com o laser, cara. Cuidado com o laser. Não, sai pra lá, sai pra lá. Ah, esqueleto aqui. Eu tô vendo esqueleto, eu tô acertando ele aqui, ó. É sério, esqueleto, eu tô falando. Que esqueleto, Lopper? Você tá numa prisão, vai ter esqueleto aqui? Olha os ossos dele aqui no chão, a prova. Ah, é, 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 talvez tivesse o esqueleto. Ah, apareceu o esqueleto. Eu disse, cara, eu disse. Davi, tem um zumbi aqui. Ah, então a gente tem que passar rápido. Vamos, vamos, não vai ficar esperando. Essa água é uma água venenada. Ah, eita, mais envenenada que a água que você dá descarga. Que nojo. Oh, cara, você não fala isso, hein. É, vai, senão vai nascer mais zumbi, Lopper. Corre. Pula. Ah, essa prisão realmente é de segurança máxima. Tem vários lugares pra gente não escapar. Segurança máxima de noob. Eu não sei o que que tá... Eita, eu vi uma TNT aqui. Hum, coloca ela aqui, cara. Vamos abrir esse baú. Ah, ele deve ter alguma coisa muito valiosa. É só colocar a TNT aqui. E será que vai explodir? Eu vou colocar aqui em cima, né, pra garantir. É, e é melhor ficar longe. Não vai ficar perto dela, não. Ai, puxa a alavanca. Por que que sou eu que tenho que fazer isso? Vai logo, cara. Vai, vai, vai. Uhul. 3, 2, 1. Foi, 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 foi. Tem uma picareta de ferro, Lopper. Pra que picareta, cara? Eu não sei. Aqui, é tudo terra. Eu não tô entendendo. Se a gente cair... Ai! Eu caí, ah, não. Porque... O que que tem ali em cima? Parece uma torneira, um cano. Ali em cima? Eu não sei, Lopper, mas tem um botão bem aqui do lado esquerdo. Eu vou apertar. Como é que eu vou sair daqui agora? E como é que você vai passar? Eu tenho terra aqui. Davi, Davi, tá caindo água do cano ali. Olha, tá enchendo. Ai, cuidado, Lopper. Essa água tá dando dano ou não? Não, essa parece ser normal. Deve ser a água do esgoto. Por isso que tava entupido da privada, cara. Ai, tá cheio de traça atrás de você. As traças sabem nadar. Ah, elas sabem fazer tudo. Principalmente pegar bobo. Por isso que elas estão indo atrás de você. Ó, ó. Entra aí, então. Vai lá. Uhul. Aí, sai, sai. Aí, tá cheio de zumbi aqui, Lopper. Olá. Tem uma floresta. Careta, serve pra quebrar os spawners. Aí, ó, viu? Ah, é verdade. Sai, 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 sai. Pega ele, zumbi. Pega ele. Foge, 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 foge. Onde que é a saída daqui? Pode entrar primeiro. Acho que a gente saiu, Lopper. Liberdade. Uhul. O que? Lopper, se é onde a gente tá, eu não tô entendendo. Estamos na prisão de diamante. Quando eu acho que eu escapo de uma prisão, eu paro em outra. Ah, mas eu acho que tem suas vantagens. É, onde você pegou essa armadura aí? Tem um baú. Ah, isso aqui é a roupa de prisioneiro, de quem é preso na prisão de diamante. Ah, essa roupa aqui tá boa demais, Lopper. Mas isso não ajuda o fato da gente ainda estar na prisão. Não, essa prisão é ruim, não tem privada. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Uhul, tá cheio de guarda, tá cheio de guarda. Não tem privada, cara. Ah, você tá querendo ir no banheiro de novo, Lopper? Você é um cargão mesmo. É, porque tem um negócio girando ali e tem guardas. Eu acho que soube, ele tá pertinho. Foi o Lopper, ele tá batendo em mim. Sai pra lá, sai pra lá. Tem uns 10 aqui. Ainda bem que agora eu sou de diamante. Isso é verdade, a gente tá bem... Eita, cuidado, Lopper, esses daqui machucam. Davi, a galera tá presa, coloca o bloco ali. Não, deu ruim. Ai, ai, eu não tenho bloco. Ih, acho que esses guardas não são muito espertos, não. Eles não conseguem nem dar a volta. Eles tentaram se esconder pra dar o bote e acabaram se dando mal. Vai, passei. Eu acho que a gente vai ter que fugir dessa, Lopper. A gente passou da noob, mas agora a próxima etapa deve ser fugir da pró. E vai, passei mais um, cara. Ah, eu já tô aqui na frente. Ih, mais um. Nossa, tem uns que são mais rápidos. É, tem que tomar cuidado. Esse daqui é igual a Mr. Ball, guys. Vai. É, acho que tem um probleminha aqui. Não tem saída. Não tem saída. Como é que a gente dá o fora? Oh, mas tem privada. Ai, Lopper, para com isso. Tem bola ali, cara. Agora eu gostei. Vindo. Porque essa é a única cela aberta. E é a única cela que tem privada e geladeira. Essa cela tá suspeita. E um alçapão, né? Espera lá. Espera, Davi. Isso aí é uma saída. Ai, ai, o guarda vai ver isso. Vem, vem, vem logo, vem logo, vem logo. Vamos. Tem um túnel. As coisas estão um pouquinho nojentas por aqui. É, aqui que vem as bombas, Davi, se é que você me entende. Nossa, você deve ter enchido esse lugar aqui. Isso aqui é tudo seu. Ai, mas se tá um monte de monstro aqui, eu acho que não tá tão ruim. Ah, não tá ruim. Esse zumbi aqui, ele tá diferente, né? Olha a cara desses monstros. Você acha que eles estão felizes? Davi, Davi, olha o que tem aqui. Uh, agora eu gostei. Agora ficou bom. É, mas essa sala aqui não tá me agradando muito não, hein? Se quiser pode ir lá na frente, tá cheio de bicho aqui. Bicho? Não tem nenhum bicho, Lopers. Então tem essas coisinhas no chão. Uh, ah, o quê? Não, não, não. Eu acho que essas coisinhas no chão são bombas. Você acha? Eu tenho certeza. Ela me mandou pra longe. É, vem. Ah, não, não, não. Não, não, tem que passar bem devagar. Apaga o fogo, apaga o fogo. Por aqui. Cuidado. Ah, eu achei que ia ser mais difícil, Davi. Ah, eu acionei todas também. Não, você tá me jogando. Não, não, não. Ah, Lopers, deu um cordeiro errado aqui. É, Davi, eu acho que tem um guarda aqui diferente. Esse aqui tá magro demais, cara. É, como assim magro, Lopers? Não tô entendendo. É, você precisa chegar aqui logo, cara. E parar de ser explodido. Não, se você não me atacar, eu não vou ser explodido, né? Aqui, Davi. Aqui, ó, o que eu tava falando. Olha isso. Você derrotou o esqueleto. Mas que tamanho que era esse esqueleto, Lopers? Olha o tamanho desses ossos. Aqui, pode ver você. Corre, 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 corre. Toma. Davi, Davi, tem outro aqui, então. Ixi, esse daqui parece que comeu a comida do esqueleto. Ai, ele é muito forte. Parece que ele não é palio pra Davi, a Jano. Você... Ele tá levantando, Lopers. Você não tem a picareta? Quebra esse spawner. Quebra, quebra, quebra. Eu seguro ele. Pronto, pronto. Você já quebrou o outro? Ah, tive que usar a minha picareta de madeira, né? O problema é como que a gente vai fugir daqui. Deixa eu quebrar esse outro aqui também. Acho que esse zumbi fortão aqui não tá com nada. Ele não aguenta nada, cara. É, cuidado, Lopers. Cuidado. Uma coisa que eu estranhei, Davi. Cadê o guarda dessa prisão? É, isso é verdade. Tem só esses monstros. Será que os monstros devoraram o guarda? Tem uma coisa aqui, ó. Tá sendo um pozinho. Que estranho. Um pozinho? Como assim, pozinho? Lopers, Lopers. Cadê você? Cadê você? Ai, Davi. É uma chave secreta. Olha, é uma porta falsa. O quê? Ai, eu não gostei que aqui tem laser também. Cuidado com a porta dá dano, cara. A porta dá dano. A porta dá dano? Ai, eu tô vendo o dano que é a porta dá dano. Cuidado, o laser também. O laser também. Ai, 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 ai. Não, ai. O laser dá dano. Cuidado. Esse tem que abaixar. Abaixa, pula. Já tô tentando. Já tô tentando. Ai, nossa. Esse aqui eu passei por dentro, cara. Passei por dentro. Ah, esse laser não tá com nada. Aquele outro lá era bem mais forte. Eu acho que esse é um laser falso, Davi. Liberdade! Pera lá, pera lá. O que é esse cara? É o policial magrinho. Eu acho que aquele gordinho comeu toda a rosquinha desse daqui, Lopers. Ô, amigão, eu acho que você tá na prisão errada, cara. Tem outro policial pegando toda a comida. Não é possível. Olha as perninhas dele. Toma, toma. Por que ele só tá me focando, Davi? Sai daqui, cara. Ele que é o prisioneiro, ele que me trouxe aqui, cara. Você não tem nada a ver com isso. Pega ele, pega ele, pega ele. Eu vou correr daí. Aí, agora ele tá pegando você. Ih, Lopers, ele é muito fraquinho. Ele não tá com nada. Ele dá um coração só. É, policial, você tá precisando de mais rosquinha mesmo. Eu de você, eu não falava isso dele, cara. Ah, ele tá fraquinho, Lopers. Ai, pera lá. Ai, 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 ai. O que aconteceu? Olha o tamanho que ele ficou, cara. Eu tô todo o tamanho do pé dele. Acerta ele, Lopers, rápido. Agora eu entendi por que esse teto é tão alto. É, dele fica batendo a cabeça. Tudo bem, como vai a vida? Ih, Davi. Eu falei pra você, Lopers. Mesmo ficando grande, esses policiais não estão com nada. Agora, rápido, Lopers, vamos fugir. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Ih, uh, uh. Ah, não, isso aqui parece uma prisão de Bad Rock. Eu não tô entendendo, Lopers. A gente já fugiu de duas prisões. Ai, parece que a gente nunca vai ser livre. Mas parece que a Bad Rock é como se fosse uma prisão de hacker. Deve ser a última. Eu espero, porque eu já tô de saco cheio de ficar fugindo de prisão. Agora não é só guarda. O que tá rolando ali embaixo? Não, cara. Ai, 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 ai. Cuidado, Lopers. Foge, 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 foge. Não gosta de, gosta de novato. Eles querem pegar todo mundo agora. Pega o Lopers. Pode pegar o Lopers, porque ele faz um monte de cocô na cela. É esse cara que entope o vaso de vocês. Fala mesmo. Ai, ai. Eu vou te ajudar, Lopers. Espera lá. Ah, vai me ajudar, né? Agora você vai me ajudar, né? Eles também estão vindo pra cima de mim. Ainda bem que esses prisioneiros não estão com nada. Bem feito, cara. Acaba com eles, prisioneiro. Não, 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 não. Agora juntou. Tá aparecendo formigueiros aqui. Você tá atirando em mim ou pressão minha? Não, eu tô tentando te ajudar, né? Mas eu acho que a minha mira não tá muito boa hoje. Ah, entendi, Lopers. Entendi. Então... É, Davi, por que a gente tá aqui, cara? Vamos dar o fora até a porta aqui. É, é verdade. Eu acho que eu animei vendo as pessoas te pegando. É... Que parte da prisão é essa aqui, cara? Eu não entendi por que tem essa cabeça de esqueleto. Davi, Davi, olha aquele cara ali. Ele não parece um guarda. Ah, eu acho que eu vou voltar com os nossos amigos lá, Lopers. É, eu prefiro nossos amigos prisioneiros. Ah, eles estão batendo na gente. Aí, parece que não tem escolha. Vem, vem, fecha a porta. Uh, Davi, olha o que tem aqui. Uh, tá ficando mais interessante. E tem até uma picareta encantada. Isso aqui é muito bom. Ah, agora isso aqui não é nada bom. Ah, essa não, Lopers. Esse desafio aqui tá parecendo mais difícil. E aquele outro lá que a gente fugiu da prisão. Parece que estamos no estampogás, cara. Ah, isso é verdade. Ah, o que é isso? Ah, não tá valendo. Um zumbi pela metade. Ah, é, Lopers, você não pode pisar pra fora, tá? Eu tava com essa dúvida. O que que acontece se pisasse no vermelho? É, é só você testar, cara. Vai lá. Ah, não. Aí, ó. Você viu o que aconteceu? Ah, entendi. Parece que realmente a gente não pode cair desse lugar. Davi, você esqueceu que você tem uma picareta, cara? Quebra o espalho e tá nascendo esse zumbi pela metade. Até que tá divertido ficar girando aqui. Vou vim pra cá. Não, não. Ai, ai. Esse aqui tá mais rápido. Davi, Davi. Me tira daqui. Me tira daqui. Tá complicado, eu só tô morrendo aqui. Que isso? Olha o tamanho desses monstros. Eu não gostei da prisão de bedrock. Eu não gostei. Eu não gostei de nenhuma prisão. Ah, ah, ai. Olha esses goles. Não. Eles me jogaram pra fora. Ah, esse daqui tá muito rápido. Pois é, né? O problema é o spawner. Ah, eu já quebrei. Fica tranquilo, Lopers. Ai, 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 ai. Tô tentando pular. Acredito. Você caiu igual um patinho. Ai, pera lá, pera lá que eu já vou chegar aí. Aqui. Agora só. Eita. Ah, pronto. Ah, ah, não. Vem logo, cara. Eu vou ter que colocar um bloco aqui. Ah, pronto. Eu vou ter que colocar aqui um bloco. Prontinho. Ah, ah, lá vem. Esqueceu que eu tô com essa super picareta, né? Ah, cuidado, cara. Olha esse chão. Ah, ah, ah. Vai caí-lo, ó. A presença daqui é a prisão hacker. Ah, o que? Ah, lançador de teia. Mas o que esse lançador faz? Ah, eu acho que eu já entendi. Tá vendo? É, mas acho que não foi uma boa ideia. Como é que você vai passar agora, cara? Ah, assim, ó. Eu acho que é lá embaixo que você tem que jogar isso. Lá embaixo? Uh, nossa, bem na hora. Tem uma porta, tem uma porta. Ah, se não fosse eu aqui, assim, ia ficar pra sempre aí na teia. Ah, eu tô sem espada. Eu acho que não tem mais volta, né? Não dá pra subir, o lançador de teia é só pra descer. Tá parecendo a nossa base segura isso aqui. Tá cheio de espinho. Ai, ai. Essa escada aqui, nossa, muito confortável. Lopers, 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 lopers. Onde é que saiu esses bichos feios? Parece seus irmãos, Davi. Ah, meus irmãos, até parece. Nossa, olha esses bichos. Eu vou sair, essa escada não tá nada confortável. Deixa eu passar isso. Tchau, obrigado. Nossa, que lugar agradável. Isso aqui não tá parecendo a saída, não, Lopers. Vocês finalmente chegaram na minha prisão de bedrock. A pena é que vocês nunca vão sair daqui. Esse cara não é nada legal. Ah, eu não quero nem saber, Lopers. O que ele tá pensando? Eita, 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 eita. Toma! Vai, acaba com ele. Ai, ai, que coisa boa. Ah, coisa boa. Não, 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 não. Ah, cara, qual foi? Aqui, policial, aqui, eu te dou esse bonequinho feio, é só você me deixar em paz. Toma, pega, pega. É, não deu muito certo. Ó, policial, vamos conversar. Primeiramente, eu tô nessa prisão por culpa do meu amigo, ele que roubou os villagers. Você sempre rouba os diamantes do villager, mas agora na hora de papo, você acha que esse policial musculoso vai deixar a gente ir embora? Ele é fortão mesmo, cara. O soco dele dói. É, dói muito. A gente ainda tá com armadura de diamante. É, Davi, mas eu acho que era só músculo, cara. Ele não era tão forte, não. Agora é só a gente quebrar e dar um fora daqui. Ah, exatamente. Lopers, parece que deu tudo certo. O problema é achar essa saída. Deixa eu dar uma olhadinha. Nossa, Lopers, parece que apareceu um portal aqui. Eu acho que agora, finalmente, a gente vai estar livre. Ihuuu. Mas só tem um probleminha. Qual que é o problema? Vambora. Ah, Lopers, eu ouvi dizer que pra gente realmente se livrar dessa prisão, quem tá assistindo e ficou até o final, tem que comentar prisão. Nossa, é verdade. Comenta pra ganhar um coração. É, exatamente. E pra gente fugir daqui? Vamos, vamos, vamos. Espero que dê certo. Vai!